Vem, 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 vem Música Minha filha do amor, é a cor de história Minha filha do amor, é ela A minha filha soberana, o seu lado de hoje de casa E a cor de história, a minha filha do amor É ela, a minha filha da prática é ela A minha filha do amor, é a minha filha da prática é ela É a cor de história, a minha filha do amor É ela, a minha filha do amor O Fgesetzt de patients sonora Minha filha do amor, foi ela A minha filha do amor, foi ela É, pai, tanto que tu me deixou, Eu não tenho nada que tu me deixou. É, pai, não tenho nada que tu me deixou, Eu não tenho nada que tu me deixou. Ele, o tempo de taiança, irmão e tal, Eu utilizo a lei nahora e nao. Amém. 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 Amém.